Fala gurizada, ó, vou me mudar, entendeu? Então hoje vai ser o último treino de... Que isso, mano? Que isso, pai? Olha os gurizão lá. Nós fizemos a chave na cara. Mano, nós vimos o vídeo teu, nós conhecimos essa rua. E a gente quis ver se era aqui, nós que morarmos aqui. Só de bater o olho na rua, vocês já conheceram e já colaram aqui. Sim, já, moradores. É, vocês já mandaram um inscrito aqui na vida de vocês? Mano, nunca fiz, na real. Não tem barra em casa? Você é inscrito de verdade mesmo? Mano, beijo do canal de skate. Claro, pô. Você é o Gabriel Breyer, né? Então, então fechamos, mano. Dá pra casa. É o caralho. Tá, vocês querem aprender a mandar um inscrito aqui? Mano, não é o Sainz. O nome desse vídeo, ensinei um inscrito a mandar um masco ao apoio. Você quer aprender a mandar uma sua pintada? Pra casa também, já pega a visão. Porque não é força. No Swap nunca é força, é técnica. Ó, vocês vão sair daqui hoje com uma habilidade nova. Seguinte, pra mandar uma Swap, mano, é bom você ter um elástico como apoio, porque mandar assim de primeira é muito raro, mas pode acontecer. Vocês vão pular na barra, é mais fácil vocês virem pulando na barra ou eu dou o auxílio ali do balanço. Porque uma Swap tá no balanço no começo. É roubado mesmo. Quando você ir pra frente, você vai fazer um dip. O movimento é esse aqui, ó. Não é uma puxada pra cima, tá? Não é uma puxada pra cima. Então você não manda nunca. Você vai ter que fazer um swing, um balanço aqui. E aí quando vocês dão aquela curvada no tronco, curvou o tronco, puxa e joga a barra lá no umbigo. Cara, não jogou a barra no umbigo. E o magnésio, lendário? Isso daí não escorrega não. Então, pra quem faz calistenia e quer um pozinho de magnésio, a quase a preço de custo, baratíssimo. Pro Shout, tá na descrição. Vai lá, Igor. Agora vai. Nem fudendo. Nossa. Nem fudendo. Primeiro. Mandou. Lendário. Ah, mas dei. Meu, estralou o cotovelo bem quando ele esticou. Tá ligado, né? É o melhor professor. Ai, sobrou pra mim agora. Calma aí. Não, agora é a tua obrigação. Primeiro, Alex. Vai tomando. Bora, Breyer 2. Tu e o Eron, fechou? Vixe. O que eu tenho que fazer agora? Agora você vai ter que dar... Vai ter que conseguir. Não é uma puxada. Você vai subir em diagonal. Quando a barra passar mais ou menos do meio do teu peito aqui, você vai jogar a cabeça lá na frente. E aí você vai fazer o dip. Tipo, o timing você já pegou. Agora o que você tem que pegar é jogar a barra lá na frente. Aqui, ó. Na frente. Não puxar. Na frente. Tem que jogar aqui, ó. Ó como o meu corpo tá indo pra trás. Em diagonal, ó. E aí quando ele subir o suficiente aqui, lá em cima, aí você vai trazer a barra pra ti. Quando passar mais ou menos aqui, ó. No meio do teu peito. Aí tu vai trazer a barra. Não pode puxar antes. Tem que fazer o fold down. Ó o movimento. Fazer várias vezes pra tu entender aqui, ó. Os dois pés é mais fácil? Pode ser. Pode ser. Ó. Isso que eu tenho que pegar. É. Isso aqui. Jogar o corpo pra trás. Pra daí depois. Mano, trouxe o corpo aqui na frente, ó. Não, depois daí já era. Já era. Ó, Teodoro, ó. Vou falar bem a real, mano. Toda essa introdução que nós fizemos aqui deles chegando, aconteceu de verdade. A gente só não começou a gravar quando eles chegaram. O Igor não mandou de primeira. A gente tá uma cota aqui tentando já. Tirou o mérito do mano aqui, já. Depois de quatro elásticos diferentes. Ó, semideus, zackbó. Não, tô brincando. Vai. Agora vai. Tá perto, Alantes? Oi? Tá perto? Tá. É, já era? Eee, o neguinho. Acabou, é? Boa, boa, nossa senhora, cara. Sede, pô. Ué, eu quero que esse cara panache tá no lado dele, né? Foda-se, irmão. Fala, olha. Olha esse cara. Olha esse cara. Ai, sim, hein, clistênico. Ele passa reto. Boa, mas já era mais a perna. Ele lembrou do começo e esqueceu o final. Ainda tô num falda. Que isso que... Pô, fazer bandeira humana. Passa tudo, Zé, ainda? Hum? Bandeira humana, né? É, esse daí eu não mando mais, não, mano. Só uma sopa mesmo. Mas eu que inventei a bandeira humana, tá ligado, né? Aí o cara tem que desaprender pra deixar os outros aprenderem. Não sei se tu pegou esse código. Virou a chave. Virou a chave, né? Tá tudo no mindset, irmão. É só que ele. É só que ele. Agora. Ah, hein? Ô! Meu cabelo. Vai empurrão, vai empurrão. Balança mais, cara aí, viu? Mas balança aí, pô. Balança. Aí, agora, vai, 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 vai. Meu Deus do céu, vai virar. Balança, pô. Vai, 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 vai. Balan... Ô, ô. Ô, ô. Car... Uou! Uou! Ai, porra. Caralho, fez reto. Vamos dar, né, gurizão. Deixa o like com o som. Pede pra se inscrever, deixa o like, comentário e... Dá o like com o som. Dá like e comenta.